E a pergunta que não quer calar é Quantos ossos tem o Franklin? É sério, eu não faço ideia E aí galera, beleza? Quem falou que eu gostei hoje Se inscreve no canal, mais um vídeo até assim, então deixa o like, se inscreve no canal, faz tudo aí, moleque E é isso mesmo que vai acontecer Hoje a gente vai quebrar Todos os ossos do Franklin Você quer saber como? A minha primeira ideia é o que? Pular daqui do telhado do Franklin Lá na piscina dele, meu Deus Ai Quebrou só dois ossos, mano Eu já imaginava que se eu pulasse na piscina Eu não ia quebrar tantos ossos assim Mas agora, se eu pular Daqui, aí que vocês vão ver o que Que vai acontecer, minha torcida do céu Nossa, Franklin, calma Ai, ai, ai É, agora doeu Agora é questão de honra Eu tenho que quebrar muitos ossos Aqui, se eu pular daqui de cima Ai meu Deus do céu Vocês ainda não viram nada, sabe por quê? Olha o tamanho desse barranco Que eu vou descer, nossa Franklin do céu Agora melhorou, né? E se por um acaso eu tô aqui no meio do trânsito Testando toda a minha habilidade Que por sinal eu tenho muita Olha isso aqui Fala que o pai não dirige demais, véi Sai fora da minha frente Olha aqui O pai não bate nunca, quer ver? Vou passar aqui entre esses dois carros Vocês tão duvidando de mim, né? O pai tá dirigindo demais Meu Deus Essa Lamborghini tá muito rápida Quero passar pra outra pista Vamos passar aqui tranquilamente Usando o poder do Franklin Passei pra cá também Quase que eu bato agora Ué, minha torcida Agora que eu parei pra ver O meu poder não quer mais funcionar Carro É, agora vai ter que ser a minha habilidade realmente Só que eu não tenho muita Ai Nossa Além de me espatifar todo E quebrar 37 ossos Eu ainda quebrei a minha Lamborghini E os carros do NPC NPC? Tá tudo bem aí? Eu acho que ele quebrou todos os ossos E se com o meu carro eu já conseguir quebrar 37 ossos Eu quero só ver com a minha linda e maravilhosa moto A Hornet Calma aí que eu preciso te pegar muita velocidade aqui antes Meu Deus Achei que eu ia bater Eu quero mais Eu quero mais velocidade Quanto maior a velocidade Mais ossos Eu vou quebrar Calma Que aqui eu tenho que desviar Moleque Eu tive uma ideia E se eu tentar ir pela contramão? E aí carrinhos Vocês vão me acertar ou não vai? Nossa Quase que eu Avan me pega Ai meu Deus do céu A minha moto tá muito rápida, cara E eu ainda tô na contramão Minha torcida Agora que eu parei pra ver Minha moto ela tá sem freio, cara O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Ai Nossa Agora machucou muito o Franklin Ô Franklin Daqui a pouco você vai ter que ir pra lá, ó Pro hospital Minha torcida Pra eu conseguir quebrar mais ossos Eu preciso passar dessa segurança Irmãozinho É o seguinte Deixa eu passar aí, vai Só pessoas autorizadas podem entrar aqui Ô chefe Não, mas é que é o seguinte, cara Eu preciso de Ai Pera aí, cara Quebrou um osso meu, ó lá Ó a culpa sua isso daí Ai, errei Você quer brigar? Então você vem brigar Mas ó lá Você já quebrou um osso Dois, três Quatro Ai, cara Pera aí, mano Toma Vai Eu só queria entrar no lugar Opa Errou tudo Irmão, eu só quero entrar na construção Sai fora Eu acho que eu consegui quebrar todos os ossos dele Toma Se tem um lugar que é feito pra quebrar ossos Esse lugar é o guindaste Olha isso daqui, moleque Vai ser uma maravilha quebrar todos os meus ossos nesse lugar É muito simples É só eu vir aqui e cair Meu Deus do céu Franklin, se segura Ué Nem quebrou muito osso Ah, mas isso não vai ficar assim não, irmãozinho Você quer saber o porquê, meu parceiro? Porque eu vou quebrar todos os ossos agora Ai, meu Deus do céu Nossa Franklin do céu 55 ossos É Agora quebrou tudo, né? Mas eu ainda acho que dá pra quebrar mais Você quer saber como? Assim, ó Muito simples Beleza Tá tudo bem Minha torcida Cês sabem que eu sempre tento atravessar a rua Mas eu nunca consigo quebrar muito osso Ai, filho da mãe Calma aí, caminhão Eu tô aqui no meio da estrada Não me acerta Pelo amor de Deus Ai Não Ai, carro Pera aí, cara Eu só quero atravessar a rua E eu quero mostrar pro pessoal como é que é, uai Ai 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 Enfim Cês tão vendo ali em cima? Eu quase nunca Consigo quebrar muito osso Mas aí eu parei pra pensar Mano Se de lado eu não quebro muito osso E se eu for de frente pro trânsito caótico? Quantos ossos será que eu vou quebrar? Eu não faço ideia É só testando pra saber Carros Pelo amor de Deus Não me acerta Eu só tô querendo chegar no final da... Beleza Já me acertou Ai Pera aí, carro Eu só tô querendo chegar no final... Uh Essa daí doeu Eu só tô querendo chegar lá no túnel, cara Tá vendo? Ô, mano Eu tô conseguindo... Ai Nossa senhora Agora machucou Eu tô conseguindo quebrar muito mais ossos do que o normal Ai Uh Nossa Essa daqui doeu muito Franklin Tá tudo bem aí, cara? Cê tá bem? Vai Dá uma andadinha Tá tudo jóia, né? É Eu acho que não tá tão bacana assim, não É, minha torcida Aqui realmente é bem alto mesmo Minha torcida Eu sempre tive uma dúvida Eu sempre achei que essa roupa que o Franklin usa Ela dá uma maciada na queda Cê quer ver? Olha quantos ossos o Franklin vai quebrar Olha lá Quebrou 82 ossos Mas agora Se eu for sem aquela roupa Será que eu vou quebrar muito mais ossos do que o normal? Só testando pra saber, né? Não, Franklin? Meu Deus do céu Eu tô com medo de quebrar mais ossos do que eu esperava Franklin Eu não tô acreditando 103 ossos Pode levantar aí, Franklin Tá tudo bem Segue o jogo Cês tão lembrado, né? Que a moto me fez quebrar osso demais da conta E se por um acaso eu pulasse do monte mais alto do mundo com uma moto Será que isso daqui ia dar bom? Só testando pra saber Meu Deus do céu Nossa, Franklin Ai, ai Tá doendo Essa daqui vai doer demais Eu tô pulando de muito alto Franklin É, eu só peço que você sobreviva Não morre não, tá? Eu ainda preciso de você Olha o tamanho do morro que o Franklin vai ter que enfrentar Agora, Franklin Se segura Eu tenho certeza que você vai quebrar osso demais nessa brincadeira Ai, meu Deus do céu 99 ossos? Uai Só isso? Tem alguma coisa de errado aí Trevinho Tô precisando da sua ajuda, cara Vai Já me fala logo Quantos ossos você quer quebrar? De preferência todos, moleque Meu Deus do céu Minha torcida Pra quem não sabe Eu chamei o Trevor E falei com ele que eu queria quebrar todos os meus ossos Ele subiu até o ponto mais alto que o helicóptero dele conseguia Quero só ver quantos ossos que eu vou quebrar agora, moleque Eu tô tão ansioso pra isso acontecer Ai, meu Deus do céu Será que isso vai dar bom? Ai Oxi Eu quebrei um osso só? Vocês sabem que eu sou brasileiro, né? Eu não desisto nunca Trevor Fica aqui guardando o helicóptero O que eu vou é pular, moleque do céu Agora sim eu pulei no lugar certo, moleque Eu não tô acreditando Eu vou conseguir quebrar todos os ossos do Trevor agora Mas Se eu não quebrar todos os ossos do Franklin Nesse exato momento Ai, calma aí Que vai ser agora Será que eu vou conseguir? Uh 149 É Eu acho que eu vou ter que apelar E o nome dela é Rampa Quebradora de Ossos Será que eu vou quebrar tudo mesmo? Só testando pra saber Moleque do céu Ai Doeu aí já, né Franklin? Nossa senhora O catavento quase que matou o Franklin Matou nada O homem tá mais do que inteiro Nossa Nossa Calma Ai Que isso, velho O catavento agora judiou dele Nossa Meu Deus do céu Eu acho que tá sendo a maior queda de todas Que eu já passei aqui nessa rampa Catavento De novo não, cara Ufa Ai Ai Eu tô falando que dessa vez os catavento tão judiando o Franklin Cês não tão acreditando em mim Mano Essa daqui é a maior descida de todas É agora que eu quebro todos os ossos Ai Ainda não quebrei todos os ossos? Mas calma Fica tranquilo A melhor parte ainda tá chegando Catavento De novo não Aê Eu acho que eu já consigo ver a melhor parte aqui na frente Olha o tamanho desse vão que tem aqui É Ai É aqui que eu quebro a maior parte dos ossos O tanto de catavento Ai Eu sabia que esse catavento ia pegar em mim Outro Será que vai pegar? É Agora não pegou não Meu Deus do céu Eu nunca tinha chegado nessa parte É a pior parte de todas Eu vou pro lado Depois eu vou pro outro É O Franklin tá sofrendo Franklin não precisa nem te pedir socorro Porque agora Toma Nossa Eu tô muito rápido Cês tão vendo isso aqui? É moleque Eu acho que quanto mais rápido Mais osso a gente quebra Eu já não tô conseguindo mais ver o Franklin falando Franklin Tá tudo bem com você aí? Eu não sei não Mas ele nem querendo me responder Ele tá Se o Franklin tá bolado comigo também Eu tô querendo quebrar todos os ossos dele E eu tô conseguindo Nossa senhora Essa pegou E eu acho que eu tô conseguindo Moleque Olha a altura que a gente tava A gente tava maior do que o Maze Bank Corpo do Franklin tá todo molenguinho Olha lá Fica indo de um lado pro outro De um lado pro outro Tá girando que nem estrela agora Essa é a hora da decisão Será que eu vou quebrar todos os ossos do Franklin? Eu não quero nem ver Ai Meu Deus Bom minha torcida Esse é o Maze de hoje Não esquece de deixar o like Inscreve no canal Valeu por lá É nóis Beijão Tamo junto Tchau